Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, a CPI da Covid continua funcionando lá no Senado e hoje está ouvindo o deputado Osmar Terra. Ex-deputado, ele foi ministro da Cidadania, é deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul. E segundo o deputado, segundo o ex-ministro Luiz Henrique Bandetta, ele disse que o deputado Osmar Terra fazia parte do chamado gabinete paralelo que orientava o presidente Bolsonaro com respeito ao combate da Covid. Ele era um daqueles que faziam com que o presidente Bolsonaro reafirmasse sua convicção no chamado tratamento precoce. E agora ele está sendo ouvido lá na comissão parlamentar de inquérito lá do Senado que investiga esse problema da pandemia no Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Agora, está na tela. Vamos lá. Eu acompanhei e estudei muito essa questão de pandemias e de epidemias. Acompanhei a da Dengue no Rio de Janeiro, que é uma epidemia que não tem vacina até hoje, a epidemia da Zika vírus, que subitamente terminou no início de 2016. Acompanhei e me preocupo com isso. Eu acho que a minha preocupação é salvar vidas. Aquelas previsões ali, senador, são baseadas no que eu disse antes e são minhas conclusões, são conclusões pessoais. São baseadas na China. Quem diria que a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tivesse 4 mil mortos até hoje? Ela foi a primeira única que tinha em março para a gente fazer essas previsões. Era a pandemia da China. A pandemia da... A pandemia da... A pandemia da... O surto da China. O surto da Coreia, que em 70 dias, portanto 10 semanas, subiu e desceu. O da China subiu sem vacina. Ele subiu e desceu, que é o ciclo de todas as pandemias. Eu sou defensor da vacina aqui, quando eu falo que não teve vacina, é porque não tinha vacina. Quando tem, tem que usar. Eu briguei com o ministro Temporão, publicamente, quando eu estava coordenando o H1N1, o julgamento do H1N1. Eu briguei na rádio gaúcha com ele. Briguei não, tive um debate com ele, porque ele queria vacinar só o grupo de risco quando surgiu a vacina do H1N1, que foi seis meses depois que terminou a pandemia. E ele queria vacinar só o grupo de risco, eu diria que tinha que vacinar todo mundo. Isso está registrado, inclusive. Eu defendo a vacina, aqui ninguém está... Não é negacionista, eu não sou negacionista, eu não condeno vacina. Eu acho que nós temos que entender qual é a melhor forma de salvar vidas. E a melhor forma de salvar vidas é se trabalhando da forma como foi trabalhada em todas as pandemias. Inclusive, com exemplos que eu acho que deviam vir para essa... Uma sugestão, senador, se me permite a ousadia. Por favor. É, presidente. É, trazer... Botar, eu tenho certeza que eles falam no vídeo para todo o Brasil, o coordenador da pandemia na Suécia, o da Coreia, o Kim Jovo, o da Suécia, o Ang Stegnell, o ministro da Saúde do Japão. Eles podem dar uma lição, eles podem mostrar como se enfrenta uma pandemia sem se assustar as pessoas de um jeito que tem que ficar em casa, as pessoas têm que sair para trabalhar e ouvir o que tem que ficar em casa. Quer dizer, tem que ter uma metodologia. Aí, então, ele não negou o que ele sempre defendeu, né? Não é não? Defendeu que tem que haver um tipo de tratamento. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? Não é que ele seja contra a vacina. Ele quer que as pessoas sejam tratadas, não é verdade, né? De uma forma ou de outra, quando você está em casa, ah, teve Covid, está com Covid e vai para casa, né? Muitas pessoas fazem assim, né? É. Vai para casa. Fica isolada. Fica isolada. A pessoa fica isolada e qual é a recomendação? Se dor de cabeça, toma isso e ser assim. Paracetamol. Se está com isso, paracetamol. Se está aqui, está... Quer dizer, é um tratamento precoce. De todo jeito, é um tratamento que a pessoa recebe. Para ficar em casa, para combater o mal que está cometido com ele. Então, eu acho que isso que está dizendo aí o deputado, não é verdade? Ele é deputado ainda federal, deputado federal pelo Rio Grande do Sul e médico, né? Então, quer dizer... Eu só faço uma observação, Acerantão. Os políticos têm mania de achar e dizer e receitar. E isso não está correto. Porque eles ocupam um cargo público e têm uma notoriedade muito grande. Ô, Patrícia, quem não é médico, não tem que receitar nada. Nada. Exatamente. Quem não é médico. E mesmo quem é médico. Porque eu vou te falar uma coisa. Médico, a medicina tem várias especialidades. Às vezes você pega um clínico geral e quer receitar aí uma coisa que desconhece. A gente não sabe tudo, está aprendendo a todo instante, não é mesmo? A gente tem esses exemplos, né? E você também tem um exemplo assim, né? De uma pessoa que ficou com Covid, né? Ficou em casa. Ter o FEB, tratando com isso, com aquilo e tal, etc. Até melhorar. Claro. Mas é porque também é tudo muito novo. A pandemia é muito nova. É verdade. O que a gente já sabe é, não temos comprovações científicas. É verdade. Temos a vacina, que está dando resultado, que é um tratamento preventivo, a vacina, né? É verdade. Mas remédio para medicar nós não temos. É isso aí. Patrícia, mas você tem novidades. Temos novidade, Acirantão. Olha só, gente, um motorista do Distrito Federal entrou na Justiça. Sabe por quê? Por quê? Ele pediu para trocar, ter o direito de trocar a placa do seu carro, porque as iniciais da placa estavam G-A-Y, formando a escrita da palavra gay. E ele falou que sofria muito preconceito, atos homofóbicos e entrou na Justiça. Acontece que a Justiça negou o pedido. Trocar a placa. Trocar a placa. Trocar a placa, trocar as iniciais. Só que o que fala o nosso ordenamento jurídico? Quando será que nós podemos trocar a placa do nosso carro? Quem vai dar a explicação é o advogado, doutor Eduardo Botelho. Vamos assisti-lo? Vamos lá. Hoje nós iremos tecer alguns comentários acerca de um assunto bastante polêmico que aconteceu no Distrito Federal com um proprietário de veículo automotor. Tentou alterar o registro existente já desse veículo com placa que foi registrada com as iniciais G-A-Y, a palavra gay na placa do seu veículo, o veículo que ele já adquiriu usado. Sabidamente, essa placa já era existente, mas optou por entrar com o processo contra o Detran do DF para tentar reverter essa situação dessa placa. Segundo ele, ele causava muito constrangimento ao trafegar com esse veículo. A segunda turma recursal do Juizado Especial do Distrito Federal, do meu ponto de vista, legalmente falando, acertadamente, acolheu o recurso do Detran do DF sobre uma decisão de primeira instância que havia determinado que o Detran fornecesse novas placas para esse veículo. A gente sabe que o artigo 115 do CTB já predispõe de excepcionalidade em relação à substituição de placa, a não ser em casos excepcionais como a clonagem de veículo, ao qual o veículo clone passa a tomar infrações de trânsito e o veículo de origem acaba absorvendo essas multas do veículo clone. Portanto, ele contempla, o artigo 115 contempla essa possibilidade de substituição de placa, no caso excepcional, como é o exemplo do veículo clonado. Nesse caso do veículo do Distrito Federal, desse proprietário, a decisão se mostrou acertada, não vejo nenhuma possibilidade de se enquadrar na excepcionalidade da lei para se beneficiar dessa situação. Como dito, o veículo já foi comprado, devidamente emplacado e registrado. Assim sendo, não há violação de direito de personalidade do proprietário desse veículo. Haja vista que ele comprou o veículo, sabidamente, com aquela placa existente e não há o que se discutir em relação à legislação, à permissão excepcional da legislação para fornecimento de nova placa. Excelente, conversamos com o advogado Eduardo Botelho. O telespectador Elton está dizendo aqui que também já teve um carro com as iniciais, a placa HIV, que também não gostava, acabou vendendo o carro. Mas não tem como trocar. Agora, eu sempre digo o seguinte, quer dizer, o cara que comprou a placa, quando comprou o carro, já tinha a placa lá. Já. Gay. G-A-Y. É. E o número da placa, naturalmente. Hoje, as placas, hoje, já vem diferente. A placa do Mercosul, né? A placa do Mercosul e etc. Até você não identifica de onde é o carro mais. É. Que a placa é uma só. É verdade. Não tem identificação. Mas eu recomendaria esse cidadão, coloque embaixo da placa assim, não sou. Não é mais fácil? Eu acho que é uma besteira ele estar sentindo esse preconceito todo, né, gente? Foi assim, não sou. Pronto, acabou. Pois então. E a justiça não deu razão para ele, não, hein? Pois é, é verdade. Patrícia, vamos embora? Ah, não vamos nada. Está bom o papo, não está? Gratidão e alegria. Até amanhã. A gente volta amanhã. Um abraço para vocês. 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 Um abraço para vocês.